Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 56.600 dólares nesse momento, se desvalorizando 2,32%. Nesse vídeo a gente vai dar um giro gráfico aqui por Bitcoin e alguns ativos em uma rápida análise do mercado de criptomoedas. Fique com a gente até o final, porque com certeza essa análise vai contribuir com você aí de alguma forma na sua estratégia e no seu posicionamento e leitura para esta fase do ciclo. Bitcoin, investidores, aqui no gráfico segue em uma tendência secundária de baixa que está dentro de uma tendência primária de alta, certo? Nessa tendência secundária de baixa eu estava vendo que o Bitcoin atingiu os dois primeiros alvos de FIBO para baixo. O primeiro alvo lá em 54 foi atingido, depois o segundo alvo em 50 e 400 foi atingido. Ou seja, os dois primeiros alvos atingidos a gente olha para o terceiro alvo até que essa tendência secundária apresente sinais claros de reversão. Esse terceiro alvo vai dar aqui para a gente um patamar de 44 mil dólares. Para o BTC colocaria ele aqui testando esses topos que ele deixou. A gente teve aqui a data de lançamento dos ETFs de Bitcoin mais ou menos aqui. Então o preço de lançamento dos ETFs vai estar ali na casa dos 47 mil dólares. A gente olha com atenção então para esses níveis aqui, que podem vir a ser atingidos em um cenário bearish, em um cenário de pessimismo e de mau humor para o mercado, certo? Um sinal claro de reversão de tendência seria o Bitcoin, olha só. O primeiro sinal que seria interessante aqui seria o rompimento desse topo que ele deixou aqui nos 45 mil dólares, certo? Com isso ele configuraria também um possível pivô de alta aqui, né? Se ele de repente realiza um movimento como esse aqui de recuperação, ele forma o famoso pivô de alta e aí ele testaria aqui essa linha de tendência de baixa que seria então aqui nesse cenário o terceiro sinal de reversão dessa tendência, tá? O que poderia levar o Bitcoin de novo a testar lá a região dos 70 mil dólares e se romper é buscar 80, 90, 100 mil dólares. Porém, como a gente pode ver aqui, a gente está na tendência secundária que não tem sinais de reversão, certo? Assim como a tendência primária não tem sinais de reversão, ok? Então o Bitcoin segue em um bull market, mesmo que investidores nesse momento estão com medo. Como a gente pode ver aqui, olha lá. Estamos em um cenário de 29 pontos no indicador de medo e ganância. A gente chega a atingir patamares até abaixo desses níveis, né? Quando o mercado está muito apreensivo, nos últimos dias, lá naquele dia 5, 6 de agosto, a gente chegou a 17 pontos no cenário de medo extremo, né? E historicamente esses são bons momentos, né? Para você se expor. Tem gente vendendo os criptoativos, ao passo que historicamente o playbook diz que a gente tem que aumentar a nossa exposição nessas fases em que o mercado está apreensivo, certo? Olhando aqui em um time frame semanal do Bitcoin, o que a gente constata aqui? Ele subiu com volume ascendente, tá? Ele subiu com volume ascendente e caiu com volume descendente, tá vendo? Os maiores volumes, quando a gente observa essa movimentação, estão dentro desse range aqui, desse período aqui que foi lá entre setembro e março, que foi quando o Bitcoin fez lá os sete meses record de alta, né? E aí a gente entrou então em uma fase corretiva, pós-halving, com os volumes transacionados sendo abaixo daquele que a gente observou durante a alta do BTC, né? Olhando aqui a Ethereum contra o dólar, vou trazer até para um time frame diário aqui, cenário parecido, Ethereum em bull market, certo? Topos e fundos ascendentes desde lá de junho de 2022. O bull market da Ethereum começou antes do bull market do Bitcoin, o Bitcoin fez o fundo em novembro, a Ethereum não fez o fundo em junho de 2022, né? Ambos meses daquele ano e ela também entrou aqui em uma tendência secundária de baixa, certo? Porém, assim como a tendência secundária ainda não apresenta sinais de reversão, a tendência primária também não. Quando que a tendência primária da Ethereum seria revertida se ela rompesse essa região dos 1.500 dólares aqui? Por enquanto a gente está distante disso, né? Bem distante. E aqui a gente tem também uma linha de tendência de alta na ETH, uma linha de tendência de alta de longo prazo, que a gente traça ela iniciando lá em 2022. E esses topos que foram deixados, né? Esse nível aqui dos 2.000 dólares, investidores, foi um nível em que a Ethereum teve muita dificuldade de romper para cima, tá vendo? Muita dificuldade. E em momentos do ciclo passado, a gente também viu que ela teve dificuldade de se projetar para baixo, ou seja, esse nível aqui dos 2.000 dólares, e aí a gente vai desenhar aqui um range que compreende vai entre 1.900 e 2.100, tá? Esse nível aqui é um nível psicologicamente bem importante para a ETH, ela costuma quando vem de cima para baixo, bate aqui e segura, quando vem de baixo para cima, bate aqui e não consegue romper assim com tanta facilidade. Então esse nível a gente monitora porque é o mercado mostrando para a gente que Ethereum dentro desses níveis aqui, ó, Ethereum dentro desse retângulo aqui entre 1.900, 1.800, 2.000, 2.100. 2.000 dólares, tem apresentado aqui um comportamento de compra no mercado, né? O mercado comprou nessa fase aqui, o mercado vendeu nessa fase aqui, e agora como nós rompemos para cima, a probabilidade maior é que o mercado novamente defenda esses níveis aqui, certo? Então essa é a análise para a ETH, uma análise que é importante, que se reflete em todo o mercado de altcoins, né? Eu quero mostrar aqui o total 3, que é o gráfico do market cap total das altcoins excluindo Ethereum, e obviamente Bitcoin, que não é altcoin. A gente está aqui em uma tendência secundária de baixa também, nesse gráfico do total 3. Fizemos um movimento de impulso de alta de onda 1, e agora a gente vem corrigindo ali numa onda 2. A gente já teve aqui uma correção de quantos por cento? Desde aquele topo foi já mais ou menos aqui 40%, né? E a região de suporte mais forte vai estar aqui nessa região dos 400 bilhões de dólares também, muito parecido ali com o gráfico da Ethereum até, né? Nesse sentido de ter uma região que foi onde o mercado rejeitou durante bastante tempo aqui, o rompimento para cima. Aí o market cap total das altcoins fez esse rompimento, e agora esse aqui é um nível potencial para suporte para ela. A gente tem esse quadradinho aqui que representa os níveis de retração de FIBO também, né? Importantes, que está ali entre 444 e 400 e... Então a gente tem uma zona de defesa ali bem forte entre 410 milhões de dólares e 440 milhões de dólares. Esse nível foi defendido também naquela fase em que a China baniu a mineração de Bitcoin, e que o mercado entrou em um cenário de medo extremo também, o mercado estava em medo extremo nesse momento aqui lá de 2021. Então, esse é o contexto de momento, precisa ficar muito atento porque, veja, esse aqui, o total 3, é a representação basicamente do mercado mais arriscado do mundo em 2024. Então se você tem uma carteira 100% altcoins, você precisa ter a consciência de que você, cara, colocou a pele em jogo no mercado mais arriscado do mundo. E isso acontece por vários fatores, mas um deles é a volatilidade, que é muito grande, né? As oscilações de preços são bem grandes. E em um cenário aí pessimista, tem muita gente falando de crash na Bolsa Americana. E já alerto vocês aqui, se rolar um crash na Bolsa Americana, você pode esperar que altcoins vão cair 50%, 60%, 70% dos patamares atuais aqui, dos preços atuais. E, enfim, vamos falar um pouquinho da Bolsa Americana agora. Isso aqui é um mercado para gente grande, é um mercado para adultos, é um mercado para pessoas maduras, é um mercado para pessoas que têm um psicológico forte. Isso aqui não é brincadeira, tá? Ninguém coloca dinheiro em criptomoedas porque isso aqui é um esporte. A gente corre risco aqui porque o mercado tem um potencial transformacional e se o prêmio é transformacional, o risco é, assim, enlouquecedor em alguns momentos. O S&P, o principal índice de ações da Bolsa Americana, não conseguiu romper aquele topo que ele deixou em 16 de junho. A gente está monitorando isso aqui para ver se ele vai, de fato, deixar um topo descendente. Se ele formar um pivô de baixa aqui, aí a coisa começa a ficar estranha, né? Se ele fizer assim, voltar e aí romper. Formou um pivô de baixa aqui, a coisa vai ficar estranha porque isso aqui vai configurar um topo duplo em um momento em que a gente vai ter aí, basicamente, o início do ciclo de corte de juros. Acabaram de sair dados de emprego, dados lá do ADP, que é como se fosse uma prévia do Payroll. O Payroll vai sair amanhã. É amanhã ou é sexta-feira? Vamos ver aqui. Amanhã é sexta-feira, né, cara? Estou viajando. Eu não sei por que a internet está lenta assim para carregar, enfim. Mas o fato é que esses dados vão influenciar bastante nisso aqui, na taxa de juros, no eventual corte que a gente vai ter lá no dia 18. E a probabilidade de a gente ter um corte maior de 0,50 pontos nos juros ao dólar americano está só crescendo. E esse aqui é o cenário considerado pessimista. É o cenário em que o Fed demonstra que perdeu a mão e vai tentar correr atrás do prejuízo agora. Sendo que se ele faz um corte de 0,25 pontos percentuais, ele mostra que ele está no controle, que as coisas estão fluindo como eles planejaram. Essa que é a grande questão. Olha só, o S&P nesses últimos dias caiu com volume ascendente. Olha só, o contrário do Bitcoin que eu mostrei para vocês lá. Caiu com volume crescente, assim, volume crescendo cada vez mais. E aí o S&P subiu, aqui ó, ele subiu com volume decrescente, volume caindo cada vez mais. Então, um cenário, assim, que não representa exatamente um contexto que me parece saudável para o S&P. A gente pode ver que nessa fase aqui, que ele bateu aqui e caiu, quando ele começou a cair o volume financeiro voltou a subir de novo. Ou seja, volume subindo com queda em um momento chave aqui. A gente tem que ficar atento em relação a isso. O mercado americano não encontra-se ainda em um cenário de medo, né? Olha lá, neutralidade no sentimento do mercado. Apesar que eles estiveram com bastante medo há uns dias atrás aí. Dia 5 de agosto, que foi o dia do crash da Bolsa do Japão. Atingiram aqui um cenário de medo extremo, né? Dia 28 de abril, medo também, né? Então a gente vai seguir monitorando aqui também esses desdobramentos que vão rolar em relação aos dados econômicos dos Estados Unidos e como que isso vai se refletir nesse que é o principal índice que a gente tem que ficar ligado nesse momento porque vai gerar reflexo em Bitcoin e criptos, certo? Muita gente quer que fique analisando altcoins, mas, cara, o momento realmente é da gente olhar o que está acontecendo no macro. Porque na minha análise, o mercado cripto, olhando Bitcoin isoladamente, até altcoins, ele está pronto para iniciar a sua escalada parabólica. E se tem alguma coisa que pode retardar esse movimento, é qualquer tipo de desenvolvimento lá do mercado tradicional, né? E esse mês de setembro não costuma ser exatamente aquele mês positivo para Bitcoin e criptos, a gente sabe disso, mas já falei para vocês que vi reversões acontecendo aqui que a gente não acreditava que iriam acontecer, reversões a nível de preço e, obviamente, de sentimento, que é o preço que dirige o sentimento do mercado. O último trimestre do ano costuma ser positivo, a gente tem eleições americanas no final do ano, então não dá para cravar nada que a gente vai ter recessão, até porque, com uma disputa política aí pela frente, pode ser que a gente tenha, basicamente, o Fed abrindo janelas com novos programas de socorro, de resgate à economia, né? Em março do ano passado, quem estava no mercado viu que a economia americana flertou com o colapso naquele momento, a situação parecia até mais grave do que está rolando agora, porque os bancos já tinham começado a falir e o Fed começou a abrir uma janela de empréstimo lá e resgatou a galera e acabou que o crash, que todo mundo achou que ia acontecer, não aconteceu, isso foi aqui, ó, isso foi aqui. Aqui, vocês acham que o mercado cripto estava como? Vocês acham que tinha alguém aqui feliz, alguém animado, falando, Ah, é, alto infinito? Não. Toda a galera falando que ia derreter, que ia para o limbo, que o Bitcoin ia a 10 mil dólares e olha o que aconteceu depois, tá? Uma reversão, quem que esperava essa reversão aqui? Quem que esperava? Entendeu? O cara tinha que ser muito otimista, né, para acreditar nessa reversão naquele momento. É o que eu estou falando, eu poderia mostrar vários momentos, eu estou aqui nesse mercado, desde 2017, poderia mostrar vários momentos e contar a historinha do momento, a história que estava sendo contada no gráfico, né, a historinha. Aqui foi o crash da Terra Luna, né, aqui foi o crash da FTX, tá? Por trás desses desenhos vermelhinhos e verdinhos aqui tem uma história que eu sou capaz de contar para vocês todas elas, em cada momento desses movimentos aqui. Eu falo para vocês, em várias situações aconteceram coisas que a gente falava, não é possível. Não é possível que o Bitcoin vai mostrar a força desse jeito. Então eu não desacredito, por essa razão eu não estou liquidando as minhas posições e deixando o mercado. A minha estratégia nesse momento é manter as minhas posições, porque eu não quero dar o mole de perder aí o início de um movimento que pode ser histórico, tá? Estou aqui há muito tempo para dar esse mole, de chegar na hora H, perder, ficar de fora na hora que o movimento começar. Então o que eu venho fazendo ao longo desses últimos anos é sempre preservando um caixa, sempre preservando um caixa dentro da minha estratégia de capital, de patrimônio financeiro investível, justamente para colocar esse dinheiro em pontos máximos de dor do mercado, com de repente crashes acontecendo, coisas desse tipo. E é isso que eu vou fazer se de repente alguma coisa acontecer aí nesse mês de setembro ou nesse final de ano. Mas sigo ainda muito confiante com o mercado cripto, seguimos em bull market. Quem entrou aqui, obviamente, só pegou queda e aí a leitura dessa galera aqui vai ser diferente da minha, que estou aqui há mil anos, vai ser diferente da leitura do cara que entrou aqui, que vai ser diferente da leitura do cara que entrou aqui. Entendeu? As leituras e o sentimento e a percepção sempre é relativa à experiência que o cara viveu e à direção dos preços do momento. Então, quem entrou aqui daqui para cá deve estar preocupado, deve estar achando que vai tudo para o limbo, porque viveu pouco, com todo respeito, meus brothers. Eu amo vocês, mas viveu pouco, tá bom? Viveu muito pouco. Precisa viver mais. E quando você tiver anos de mercado, você vai lembrar, não se chateie com isso que eu estou falando, porque quando você tiver anos de mercado, você vai estar lá na frente e vai lembrar assim, falar porra bem que o Adriano falava, porque a vivência... Não se compra a vivência. Não se ganha a vivência. Assistindo horas de live em um dia. Ou lendo horas de um livro. Ou comprando um curso e devorando ele em uma semana. Não há vivência, meu brother. É dia a dia. E ela não tem preço. Então, eu... Baseado nessa minha vivência... Isso não é só vivência. É mudança de vida. Baseado em resultados. Para eu começar a divulgar as minhas análises aqui nesse canal publicamente na internet, a terceira temporada que eu estou fazendo isso, eu construí um resultado. Eu não comecei o canal antes de ter a certeza de que, tipo assim, a minha estratégia, o meu método, a minha leitura é vencedora. A partir desse momento, eu comecei a acreditar que eu poderia ajudar outros investidores a saírem de um cenário de escassez na vida para mudar para a abundância, assim como eu consegui fazer. Então, muita da minha leitura tem esses ingredientes na bagagem. E é por isso que eu sigo confiante que essa janela entre 2024 e 2025 vai continuar sendo muito boa. Então, nesse ano aqui, se eu pegar o meu capital em janeiro, o capital que estava em janeiro e o capital que está agora, mesmo com todas essas quedas aqui, eu ainda tenho mais de 450% de lucro. Você imagina o lucro que estava quando o mercado estava lá naquele topo de março. Mas, enfim, não estou falando isso para contar vantagem, e sim para incentivar você a permanecer no mercado e fazer igual eu fiz. Estou com preço médio de Bitcoin lá em 20 e poucos mil dólares. Vivi isso aqui. Vivi tudo isso aqui, porque eu sabia que viver isso aqui era o que ia me proporcionar. Hoje, por exemplo, em agosto de 2024, em setembro de 2024, veio a minha carteira só no ano de 2024. Não estou falando do que ela valorizou no ano passado, só no year to date com mais de 450% de lucro. Então, primeiro você rói o osso, tá bom? Primeiro você soa, depois você conquista o resultado, tá bom? E quem contou para você que aqui você encontrar dinheiro fácil e rápido, mentiu para você. Esse alguém não fui eu. Investidores, eu vou deixar o convite para vocês que estão chegando aqui no canal pela primeira vez se inscreverem e se juntarem aos mais de 25 mil investidores que seguem acompanhando o nosso conteúdo, tá bom? Hoje, às quatro da tarde, a gente vai fazer uma live exclusiva para os membros do Telegram. Eu deixo o convite para você fazer parte da comunidade de membros que a gente segue construindo lá no nosso canal fechado do Telegram. Postagens exclusivas, chat comigo e membros, vídeos curtos e análises exclusivas, fatos e notícias relevantes do mercado, tópicos de discussão, transmissões ao vivo, como a gente vai ter nessa tarde. Tudo isso está rolando lá no nosso canal de membros do Telegram. Então, faça parte você também. Isso aqui é basicamente uma Heineken. É um valor menor do que uma Heineken. Para você estar junto com uma galera que tem um mindset vencedor, tá? Uma Heineken por mês, tá? É um Big Mac que você vai comer a menos por mês. E vai proporcionar que você esteja investindo e vivendo essa experiência aqui. Vocês estão vendo que não é fácil no mercado junto com pessoas que têm estratégia que têm um mindset vencedor e que vão te ajudar, porque está todo mundo se ajudando lá já, né? Então, deixa o like se gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal do YouTube e também faça parte do nosso canal do Telegram. Um forte abraço a todos e até a próxima.